A Prefeitura de Três Lagoas vai investir 20 milhões de reais num projeto de requalificação de toda a iluminação pública da cidade. A iluminação pública em Três Lagoas sempre foi alvo de reclamação devido a baixa potência das lâmpadas. Moradores reclamam que as ruas são escuras, mas de acordo com o secretário de infraestrutura, Osmar Dias, a Prefeitura desenvolveu um projeto de requalificação da iluminação pública de toda a cidade e fará a substituição das lâmpadas. A gente já concluiu o projeto, tá? Hoje, para a gente fazer as substituições de toda a cidade é um valor bem alto, né? E a gente precisa também, dentro desse projeto, desenvolver os posteamentos locais vazios, que são aqueles pontos, quarteirões que foram crescendo, só que, infelizmente, não tem iluminação ainda. E dentro desse projeto a gente já está prevendo isso, né? Tanto a troca das lâmpadas de gás de sódio, aliás, vapor de sódio, né? Por LED. A gente já está trabalhando em cima disso e também a instalação de novos postes. Então, esse projeto já está finalizado, a gente já tem o recurso também, a gente conseguiu esse recurso e a gente vai estar subindo ele agora, para a gente ver também se até janeiro, início do ano, a gente já começa a trabalhar esse projeto. A Prefeitura de Três Lagoas já iniciou a substituição das lâmpadas de vapor de sódio por LED em algumas ruas e avenidas da cidade, como, por exemplo, na Avenida Rosário Congro. Mas agora, com esse projeto de requalificação, toda a cidade terá novas lâmpadas. É, hoje nós temos aí alguns contratos que foram desenvolvidos, alguns projetos, né? Baldomero Leiturga, Rosário, a Avenida Capitão Linto Mancini, a Rosário aqui, a Avenida Rosário Congro. Então, esses aí a gente foi fazendo alguns já, né? Só que para trocar toda a cidade, aí vai ser um projeto exclusivamente para isso. No final de 2020, a Prefeitura de Três Lagoas assumiu o serviço de manutenção da iluminação pública. Antes, a responsabilidade era da Electro. A Prefeitura, por sua vez, terceirizou o serviço. Além disso, foi criado um call center para atender as demandas dos moradores. Agora, com esse projeto de requalificação, o secretário destaca que haverá mais comodidade aos moradores. Mais segurança. Teremos aí a instalação de novos postos em bairros que ainda não tem iluminação, que ainda está bem precária. Então, assim, é a população que ganha, né? Comodidade, segurança, melhorias também para tantas pessoas que utilizam as vias. Então, muitas melhorias.